Salve Troca, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Lendário Ou no caso, é o apelido do jogo, né? Então, é, agora não acabou de atualizar o Free Fire aí Então, chegou aqui um bom treinamento, chegou a opção nova Que é o que? Granada de gel Que antes que tinha era a granada normal E agora que tem a granada de gel Então pra vocês que não atualizar o Free Fire ainda Querem saber como pegar esse gel no bom treinamento É bem fácil, é só subir nessa cara daqui Acho que todos conhecem qual caso é E só pegar aqui, ó Igual como pegava granada antigamente Que era lá em cima E o máximo, se vocês der agora O máximo de gel é 2 Se você tentar pegar aqui o gel mais não dá Porque tá muito tão cheio no caso E já fiquem atentos aí Que amanhã teve de novo, tá aí em Highlight Então, é isso, tropa Falou e fui! Existência